Eugênia Silva Olá, genios e genhas! Tudo bem com vocês? Vamos agora com o resumo da novela A Gata, mas antes não esquece de se inscrever no canal e já deixa o seu like, tá bom? Nesta quarta-feira, Lorena conversa com Gisele e diz que já conseguiu fazer Esmeralda cuidar de Augusto e assim a terá mais próxima. Mariano diz a Silencioso que João Garza quer fazer o DNA com Esmeralda. Paulo questiona Esmeralda se ela conhece João Garza. Ela responde que já ouviu falar esse nome, mas não sabe quem é. Silencioso não quer que Esmeralda saiba nada sobre João Garza. Mariano responde que uma hora ela terá de saber. Silencioso vai até a casa de Tilico e diz que ele é o pai de Esmeralda. Paulo questiona Gisele sobre João Garza. Mariano quer encontrar provas contra Tilico. Ele encontra Mariano em sua casa e ameaça chamar polícia. Mariano garante a Silencioso que João Garza deve ter passagem pela polícia. Então é isso pessoal, não esquece de comentar abaixo o que você achou, se inscreve no canal, deixa seu like, tchau tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí